O meu nome é Maria Beatriz, eu sou aluna do ESA, tenho 15 anos e eu estava na liderança aqui dentro, ajudando a ocupar a escola e tudo mais. O meu motivo de estar aqui na ocupação, estar aqui liderando, ajudando em tudo, é porque eu estou cansada de tanta palhaçada que o governo faz e a gente tem que ficar calado. Eu estou cansada disso, esse é o meu motivo, eu vou lutar no máximo para a gente impedir tudo isso que estão querendo fazer, porque a gente vive uma democracia e isso que eles estão fazendo não é democracia, eles decidiram tudo por conta deles e não perguntaram nada para a gente, o que a gente achava disso? A gente que tem que saber das coisas, eles precisam consultar a gente, é uma democracia e eles não estão agindo de forma democrática. A luta que eles fizeram, a coragem que eles tiveram para entrar de madrugada em uma escola, para se organizar, se mobilizar, cara, isso envolve uma série de conhecimentos que a escola não valoriza. Isso envolve uma série de articulações interdisciplinares, multidisciplinares, que a escola não consegue enxergar, porque não está sendo ensinada dentro da sala de aula. Tudo começou num grupo no WhatsApp, que estavam falando de ocupar a escola, começaram a colocar várias pessoas daqui da escola e me colocaram. Só que assim, ninguém estava tomando liderança de nada, eu decidi abraçar a causa. E aí eu comecei a conversar com o pessoal para a gente conseguir ocupar a escola. A gente entrou tudo de forma pacífica, não quebramos nada, não depredamos nada. A gente organizou tudo certinho para limpeza, comida, a gente separou as tarefas e segurança também, porque o pessoal tinha que ficar acordado da noite para fazer a segurança. Mas foi tudo bem organizado e de forma pacífica. Não houve pichação da parte dos ocupantes, não quebraram nada, tudo que foi usado foi reposto. De reorganização não tem nada, é mais desorganização. Vão fechar escolas, vão despedir professores, isso é um absurdo. Eles não ajudam a melhorar a educação, eles só pioram. A proposta é, resumidamente, você fechar algumas escolas no Estado, você criar as escolas de ciclo único, e ao criar as escolas de ciclo único, alguns turnos das escolas ou um turno de cada escola pode ser fechado. Por exemplo, uma escola que vai ser só de ensino médio, ela necessariamente não precisa ter o turno da tarde que era do fundamental. Então só nisso você já começa a pensar que impacto que isso leva. Se você fecha um turno de uma escola, quantos professores dão aula nesse turno? E aí você pode pensar em pessoal também, por exemplo, merendeiras que são terceirizadas, faxineiras que são terceirizadas. Você vai ter menos horário de trabalho, menos alunos ou menos salas na escola, por que você vai manter o mesmo pessoal? Então você vai criando um desemprego de consequência aí. Cada escola vai ter menos professores, menos salas, então vai ter menos aulas para os professores que já estão. E muitos professores vão ser removidos compulsoriamente da escola. Por exemplo, um professor de ciências que dá aula numa escola que vai virar de ensino médio, ele não vai mais ficar lá. Ele vai ser compulsoriamente levado para outra escola. E aí cai na questão da identidade também. Às vezes o cara dá aula numa escola há 15 anos e ele vai ser tirado de lá, porque simplesmente não tem a disciplina dele mais naquela escola. Eles querem cortar gastos da educação como se a educação fosse um gasto e não. Educação não é um gasto, educação é um investimento. Outra consequência é ter superlotação, porque se você vai jogar, se você vai trazer alunos de outra escola para uma escola de um período, de um ciclo, a consequência natural é você colocar o número máximo de alunos por sala. E o interessante aí é que o estado não dá número exato de alunos. Ele fala em média de alunos. E isso é complicado. Porque ele não fala que cada sala vai ter 30 alunos no máximo. Ele fala que cada sala de fundamental pode ter até 30 ou 35 alunos por média. Então, se você pegar a média das salas, pode ser que a média seja 40. Mas entende, esse número pode ser manipulado. Então, isso é complicado. Então, uma das coisas que a gente mais teme é a superlotação, porque já existe. Hoje em dia, um teve a reunião aqui dentro dos professores, chamaram pais, todo mundo, e começaram a falar um monte de coisa para alienar as pessoas contra a gente. E aí, o que a gente fez? Eu e a galera saímos lá fora, fizemos uma corrente, e eu li uma carta para eles, das escolas do estado, explicando sobre a ocupação. E aí, a gente ficou num debate de fora. E aí, de repente, você vê um dia como hoje, onde tudo estava acontecendo lindamente, os alunos estavam se manifestando, e aí os caras vêm com aquele discurso, ah, porque eu tenho o meu direito de viver, mas, cara, a ocupação é direito constitucional de manifestação, não tem o que discutir, né? E aí, começam a usar argumentos que não têm fundamento. Não é invasão, ah, é a ocupação. Gente, o que adianta estourar o cadeado, querer entrar na escola? Não, vamos todo mundo reunir na porta da prefeitura, lá. É a prefeitura, vamos, o estado, o hoje em Berim. Isso aqui não é papel de aluno, não a faixa. Você trancar uma escola, impedir que a população entre, isso não é papel de aluno. Eu cresci, meu pai me deu muita educação, graças a Deus. Eu nunca invadiu a escola, meu pai nunca veio na escola. A hora que tiver o uso de droga, lá dentro do corredor, eu quero que vocês saiam e falem assim, ó, mas a gente não quer isso daí também. Não, não tem outro assunto. É assunto dos outros. Essa é a tática deles, colocar aluno contra aluno, professor contra aluno. Eles querem colocar tudo contra aluno, porque como eles não podem entrar, só aluno pode entrar, aí eles colocam um aluno contra, porque aí eles pulam aqui, quebram as coisas, porque essa é a intenção do pessoal que quer pular, querem quebrar as coisas e bater em quem tá aqui dentro da ocupação. Aí, mano, eu já voto já. De ir lá e sentar a bolacha nessa molecada lá, independente do que for viado, caralho, a quatro meninas, chega lá e já mete o pé em todo mundo já. Tira todo mundo e ir lá com o cu quente, caralho. Mas é, ó, não curto muito polícia não, tá ligado? Mas o certo, mano, é nóis lá e chegar no meio dos caras lá, entendeu? Chegar no meio dos caras e meter o pé mesmo, meter o pé, passar a mão em umas barras de ferro aí, em umas ripas aí, mano, e todo mundo pra cima, todo mundo pra cima. Na hora de chegar e conversar, não. Chegar e conversar é o caramba, vai chegar aí e meter o pé em todo mundo mesmo. Porque eles não chegaram lá e conversaram que ia ficar lá dentro, já chegaram já logo ocupando, entendeu? Tem que chegar e enfiar o pé em todo mundo lá. Ah, mas quando tem aula, o aluno não tá nem aí. Ah, porque ele usa celular, ah, porque usa droga, não sei o quê. Vem olhar esse mesmo estudante dentro da ocupação e vê como esse cara é diferente, né? Então, às vezes, não é a pessoa, né? Mas é o lugar, o contexto e quando ele tá inserido. Lutar contra a reorganização começou a passar a ser secundário, porque os caras começaram a perceber que a educação pública do Estado de São Paulo precisa melhorar. Os caras começaram a entrar nas escolas e olhar a escola com outro olhar e falar, putz, cara, essa escola precisa ser melhor, né? Precisa ser diferente. Então, o movimento começou a crescer nesse sentido. Esses alunos estão aqui que estão propondo esse encontro e um primeiro debate, graças à ocupação. Senão, não ia ter nenhuma conversa. Então, isso é legítimo, esse manifesto. Todo mundo é refém do Estado. Vocês são reféns do Estado que, por consequência, fazem os alunos reféns também. Então, isso é o sistema, sabe? E precisa juntar aqui e aqui e dialogar junto para lutar contra o sistema. Porque está errado. Aqui e aqui está errado. Todo mundo tem que estar junto, professor e aluno, caminhar pela educação. Mas, infelizmente, pela pressão, né? Pela subordinação, pela pressão que há lá de cima, não se pode tomar partido. A gente sempre tem que ficar quieto. Tem muita gente que não está aqui hoje, nem lá e nem cá, de medo de dar cara a tapa. A gente vive assim. E é isso aqui que eles estão quebrando. Eles estão fazendo história em Itapira. Porque, justamente, precisa disso para haver um diálogo. Para tomar, sabe? Tornar uma vitrine para as pessoas poderem compreender o que é que está acontecendo na nossa cidade, no Estado e no Brasil. Se a escola não consegue ser interessante, por que eu coloco a culpa nas costas do aluno? Claro que todo mundo tem a sua parcela, mas por que a escola não consegue se repensar também? Então, eu vejo esse movimento é um movimento de coragem que esses alunos estão tendo, que eu nunca pensei em ver, que a minha geração, as suas, a gente, ainda se for pensar, a gente carrega um ranço de medo, de ditadura, de perseguição, que esses mais novos, eles parecem que não carregam mais, entendeu? E aí, os caras vão embora, vão para cima, né? Começou a ser um negócio viral. Só não achamos legítimo o fato deles não terem nos convocado para uma assembleia e um debate democrático com o corpo... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, não, minha vez falar, minha vez, eu deixei ele falar. Por favor, então. Deixei ele falar. Vocês de fora não podem falar o que nós temos aqui dentro. Não podem. Vocês não podem. Quando a gente ouve, os alunos não convocaram os professores. E eu, infelizmente, tenho um recado para os professores do ESO. Quando nós, professores, assumimos de fazer uma greve, nós não tivemos apoio da escola. E isso é algo que dá o respaldo para todos os alunos. Isso é algo que dá o respaldo para os alunos entenderem que os professores têm uma postura que não é uma postura de luta, que não é uma postura de se colocar contrário a uma estrutura que nos destrói. E eu, como sou historiadora, sei que todo processo de mudança é feito a partir de reações que muitas vezes não são as melhores. Ninguém aqui é favorável à ocupação. Só que foi a única alternativa que esses alunos tiveram. É a única alternativa que eles tiveram para eles saírem na mídia, para que alguém pudesse minimamente escutar. E aí eu falo mais. Infelizmente, os mais prejudicados nem são tanto eles. Somos nós, professores. Que a maioria vai ficar sem emprego. A maioria vai não conseguir completar a sua carga de aula na escola que está. A maioria vai enfrentar a sala com 50 alunos. É isso que me causa uma estranheza. Porque eles estão lutando por nós. na fala deles é lutamos pelos professores que não fiquem desempregados. Lutamos para que as escolas não fiquem superlotadas. Eu prezando pela segurança desses alunos, eu passei aqui várias vezes e cheguei a dormir aqui com esses alunos. Eles não quebraram a sala, não. Eles usaram a mesa de pingue-pongue para fazer um campeonato de pingue-pongue entre os alunos. Porque eu acho melhor alunos jogarem o pingue-pongue do que usando droga. A gente está recebendo ameaças de alunos que estão contra a reorganização porque eles simplesmente foram alienados pela diretoria. Porque falaram que ia repetir o pessoal e eles não podem fazer isso. Tudo isso que construíram criou uma situação de ameaça para essas crianças. Vocês não estão cientes de nada do que está acontecendo. Porque existem grupos que estão aí fora ameaçando essas crianças com faca e estão dizendo que vão invadir a escola no período noturno. Essa turma aí pode ver que essa turma que está lá dentro da escola já passou de ano bonitinho. Tem papai para pagar a faculdade, velho. E quem não tem precisa de documento para pagar a faculdade. Aí é foda, né, velho. Então, porra, agora por causa daquela turma que está lá vocês dois podem repetir aí, velho. Vocês dois e quem mais tiver recuperação. é complicado, né? Porque só porque o bagulho caiu na rede social, pá, no Facebook aí todo mundo quer virar modinho, entendeu? Todo mundo quer ser popular, quer ser isso, quer ser aquilo, mano, na frente dos outros. Então, essa molecada que está lá dentro, lá, na minha opinião, só acho que deve tem que ir lá e sentar a mão mesmo. Por quê? Porque a molecada está lá não é para manifestar, não, filho. A molecada está lá para causar, para causar e ficar famosinha, porque foi uma manifestaçãozinha do caralho aí, filho. Não tem dessa, não. Eu já logo, já logo dou a minha opinião, mano. Dou a minha opinião aí. Só acho que essa molecada lá dentro, tem que ir lá e tomar umas pauladas. Não tem que tomar nem soco, tem que tomar as pauladas. Tudo modinha do caralho, filho. Tudo modinha, safado, sem vergonha. Véio, mira o rojão no reto dessas meninas que estavam fazendo esses codoces, senta a rojão lá na reta delas. Primeiro tiro de rojão de 12 tiros na reta delas, não vai sobrar um. A molecada vai chegar batendo terror para aquela turma que está lá dentro da escola sair de lá. A maioria que tem lá é viadinho, se eles chegarem batendo terror, os molecadas já vão de noite ainda, de noite fica quase ninguém. O negócio aqui é simples e rápido. Vai voar viadinho para todo lado, tio. Sem miséria. A gente não conseguiu impedir eles. E aí teve algumas discussões aqui na porta e nesse meio tempo um dos caras que estava contra jogou uma bomba dentro da escola e aí já ficou todo mundo nervoso, todo mundo queria ir atrás do cara. A gente ligou para a polícia para pegar ele. Levaram ele só até a casa dele, não levaram na delegacia nada. A gente não pôde contar com a polícia, a gente não pôde contar com o GM. Eles falaram que isso aqui era tudo uma palhaçada e a gente não tinha força, não tem como a gente ficar aqui e arriscando a vida das pessoas. É uma pena porque eles não estão informados do que está acontecendo e por isso eles estão contra. Não estão acreditando na nossa palavra. Eles foram muito bem alienados pela direção. E aí a gente entrou todo mundo, fez uma assembleia e decidiu sair porque eles estão armados. A gente não pode colocar a vida de ninguém em risco aqui. A gente está aqui de forma pacífica. E se eles entrarem aqui e quebrarem tudo, vão colocar a culpa na ocupação. Então, a gente acha melhor sair, mas a gente não vai desistir. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Eu sempre quis falar, nunca tive chance. E sobre o que eu quis falar fora do meu amor, eu não sei o que mais eu gosto de inspirar. Cada um, cada um, cada lugar, um lugar. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar, mas um dia vai mudar. Se não mudar pra onde vou, tô cansado de tentar de novo, eu passo a bola, jogo o jogo. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. O jovem do Brasil não é nada sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. Não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. O jovem do Brasil não é nada sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. Não é sério. Em 2015, nós, alunos ocupantes da Escola Estadual Pereira Santos de Oliveira, ESO, reunidos no auditório, às 20h51, decidimos pela desocupação desta unidade escolar. Tomamos por decisão desocupar diante das ameaças contra nossa integridade física e psicológica. Esse movimento é algo que eu não imaginava que eu viveria pra assistir em São Paulo. É um movimento de estudantes, secundaristas, fazerem isso. Eu apoio mesmo e dou a minha cara como apoiador porque eu acredito no que eles estão fazendo. Podem até falar que o professor é articulador, mas não tem nada a ver. A questão é, cara, se eu ou quatro professores de Itapira fôssemos articuladores, a gente seria os caras mais gênios, mais capacitados do mundo pra conseguir articular três ocupações com uma dezenas de alunos, um negócio extremamente complexo, dá conta... Cara, não tem como. A gente só apoia, entendeu? Apoia porque acredita. É algo incrível que tá acontecendo e que deve continuar. Tem muito aluno aí que tem muita força e muita voz. Você, desde que você nasce, tem sua cernidão ao nascimento, você já é alguém, cara. A gente pode não estar aqui dentro da escola, mas a gente vai fazer de tudo pra impedir essa palhaçada do que o governo tá fazendo com a gente. Eu e a atriz estão falando que até o final eu vou lutar pra que isso seja impedido. Por mais que você forra, irmão, na sua guerra vamos nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu ele chorar pela cor corruxar. E os camurão que são tecrenos a rei pra brigar. A pele desce em sala, João. Bomba, relógio, prestes a esporar. A pele desce em sala, João.